Música Ministério da Educação e Juventude no Desporto, na fato de suspender a habilitação da escola técnica vocacional hera, tampa-se a segura lei mota. Escola Secundária Técnica Vocacional Hera, neberretam estrago suze mota e a fula o mar sotinane, presudica tebes, bem-sino a aprendizagem, estudante siranian e a escola. Diretor-Zeral Plano Política e Inclusão no Impressão, Raimundo José Neto, sexta-feira, neh, ATT, governo sidacbele reabilita a escola, tampa-se a segura lei mota, nebebesse a escola. Raimundo José Neto, ratol e iracneja, foi assina contrato com o RTTLEP, para o programa Extensão Escola Bauma e Ministério Educação. A escola refere-se a muda para Fatin Seluc, tampa-se o problema de falta financeira, no difícil ato-hetam falir raí-ruma para a construção. A escola refere-se a muda para Fatin Seluc, tampa-se o problema de falta financeira, no difícil ato-hetam falir raí-ruma para a construção. A escola refere-se a suspenda e o processo de reabilitação, maibê, agora darão a estudante siranian e continuam a ralao ensino-aprendizagem. A escola secundária técnica vocacional hera e a estudante basic atos rua, no professor quase tolo nulo. Laura da Cruz, Adirito Simenes, GMN Administração Escola Bauma e Ministério Educação Obrigado.